Ele dedicou a nova fé no mundo além Com esperança que a sua igreja tem da glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei nos sentem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei nos sentem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã raiar Jesus sim vem Os mortos esperando estão O grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão Dá glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei nos sentem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei nos sentem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã raiar Jesus sim vem Jesus se vê Do seu cercado Desprendendo Aniquilando A corrupção e a dor Alegrado O rei nos sentem nos buscar E do sepulcro é sua vinda Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar